Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na NAMI Mixed Tubiche da cidade de Caruaru, Pernambuco e nesse vídeo vou fazer um vídeo detalhes dessa Mixed Tubiche L200 Triton Sporting 2023. Essa é a versão topo de linha da picape média da Mixed Tubiche e vou mostrar algumas novidades da M23 e os equipamentos dela. Começa aqui mostrando a sua frente que ganhou uma novidade visual. A partir da M23 ela está vindo agora com a grade com contorno aqui em Black Piano, desce até o para-choque, antes aqui era na cor do veículo, agora com essa parte aqui em preto brilhante. A grade tem esse detalhe aqui em cinza escovado. Os faróis dela são em Full LED, tanto alto quanto baixo, tem o DRL e vem com o limpador aqui do farol. Aqui mais abaixo tem o farol da neblina que é halógeno, assim como a seta. Tem sensor dianteiro, já vem bem completinho. Essa aqui é um dado na cor cinza. Aqui é a lateral dela. Ela ganhou novas rodas de liga leve, aro 18 polegadas. Ganhou esse novo desenho aqui diamantado com fundo preto. Você achou essa nova roda bonita ou prefere da anterior, o HPS? Eu achei bem muito essa roda. O pneu dela é um 265-60, aro 18, já vem com para-barro lateral. Outra novidade, essa pequena parte aqui no para-lama vai até a porta. Detalhe aqui da versão HPS em preto fosco e cromado. Retrovisor é cromado. Detalhe aqui do piso integrado. Já vem aqui com estribo lateral. Macetas são cromadas e a chave é presencial. Rack de teto na cor cinza. Aqui na traseira, o frio traseira é a tambor mesmo, não é a disco. Tem outro para-barro. Aqui na suspensão é por feixe de mola. Aqui é a traseira dela. Tem assinatura de LED. O para-choque é na cor do veículo nessa parte. Tem sensor de ré. traseira. Esse detalhe aqui é em prata. Vem com a câmera de ré também. Essa faixa é cromada. O brake light e a tampa abro aqui. A tampa da caçamba é toda revestida aqui. Nesse material sintético, que é um mix que se chama de X-Line. Para proteger a pintura, é já revestido. Bem interessante. Vou mostrar aqui um pouco do interior agora. Aqui é a parte traseira. Dentro está aqui um black piano. em couro acolchoado aqui. Esses aqui são os bancos dela. Bancos em couro perfurado na cor preta. Tem os três apoios de cabeça. Três cintos para os ocupantes. E aqui no meio tem esse apoio de braço central com porta copos. braço. Já vem também com isofix. Entrando aqui. Tem essa usa para facilitar a entrada. Esse aqui é o espaço traseiro da Helo 200 Triton. Eu tenho um metro e 82. E só um bom espaço aqui. Tem um bom espaço interno ela. Aqui atrás tem esse porta objetos. Mas não tem nenhuma tomada USB. Poderia ter aqui atrás. O tubo central é um pouco alto. Mas não muito. Tem alça de teto aqui. Iluminação. Aqui é o sistema do ar condicionado. Ele capta o ar. Lá da frente. Joga aqui para trás. Isso é bem interessante. Uma geralzinha do painel. Vamos para frente agora. Nessa versão. A chave é essa daqui presencial. A porta aqui. Revejada em couro aqui na lateral. Uma acerta cromada. Está em black piano nos vidros elétricos. O banco do motorista tem ajustes elétricos. bem interessante. Isso já vem de sério essa versão. O couro é perfurado aqui no centro e é preto. Essa versão já vem com sete airbags. Dois laterais. Dois de cortina. Os dois frontais. E um de joelho aqui na parte do joelho aqui. Aqui fica o retrovisor elétrico. Botão de partida. Ajuste do farol. Aqui desligar o assistente de frenagem de emergência. Desligar o assistente de permanência em faixa. Desligar o controle de tração e estabilidade. Entrar aqui. A chave é presencial. Pode deixar de qualquer lugar. Esse aqui é o interior dela. Tem esse volante aqui. Revestido em couro. A direção infelizmente é hidráulica. Mas já vem. Com os ajustes. Tanto de altura. Quanto de profundidade. Algumas não oferecem isso no segmento. Já vem com farol. Auto automático. E com acendimento automático dos faróis. E também tem sensor. De chuva. Para ligar os parabrisos automaticamente. Essa versão. Tem esse painel de instrumentos aqui. Bem simples. A partir do botão aqui. Esse aqui é o painel de instrumentos da versão HPS. Tem aqui. É todo analógico. Só tem computador de bola aqui no centro. Que é bem simples. E fácil de manusear. Essa versão vem com essa central multimídia aqui. De 7 polegadas. Ela é fabricada pela JBL. Multimídia bem completa. Ela já vem com CarPlay e Android Auto. Mas com fio. Tem entrada auxiliar. Bluetooth. Músicas. Dá para ver fotos. E vem com Waze. Já integrado. Direto na central multimídia. Isso aqui é bem interessante. Você já vem com Waze. Direto da multimídia. Não precisa botar. O celular para baixar ele. É bem rápidozinho esse tipo GPS. Simples de usar. Tem que conectar a internet. Wi-Fi para você conectar e baixar os mapas. Mas é bem fácil e simples. Ela tem CarPlay Android Auto. Telefonia. Mapas integrado. Música. Detais aqui da rádio. USB 1 ou 2. Bluetooth. Colocar um USB VV vídeos. É multimídia bastante completa. Rápida e simples de usar. Ela é pequenininha. Tem 7 polegadas. Mas é de boa qualidade. Mais abaixo aqui. Ele tem esse acusado digital de duas zonas. Tem função automática. E é bem simples de usar. Aqui tem alguns comandos. Tem duas USBs aqui. Bem interessante. Já tem duas USBs. Tem também aqui uma 12V. Um porta-objetos aqui. O câmbio automático de 6 velocidades. Detais aqui em Black Piano e aço escovado. Aqui é o seletor de tração dela. 4x2. 4x4. 4x4. 4x4 com reduzida. 4x4 o tempo todo. Muito boa este modelo de tração da Mix do Bicho. Um dos mais religiados do mercado. Aqui assistente descida. E assistente subida. Tem dois porta-copos aqui. O freio do instalamento. É manual. É em couro. E a tecla é cromada. É cromada quer dizer. Tem esse apoio abraço aqui no meio. Que é macio. E tem um porta-objetos aqui dentro. Bem amplo por sinal. Tem aqui o porta-luvas dela. Desce suavemente. É bem espaçoso. Tem bastante espaço. Mas faltou iluminação. O acabamento dessa versão. É todo em plástico rígido. Mas é um plástico de boa qualidade. É comum no segmento. Mas de boa qualidade. O retrovisor já é fotocromático. Bem interessante isso. Iluminação aqui do teto. É halógena. Não é em LED. Tem um porta-óculos aqui. Aveludado. Tem aqui. Um espelhinho. Mas não é iluminado. Detalhe aqui. Do puxador do passageiro. E tem também um na coluna A. No motorista não tem iluminação. E nem o espelhinho infelizmente. Mais uma alça aqui. E também alça aqui para o motorista. Vou mostrar aqui agora. O motor dessa versão. A abertura é aqui. Bem simples. Esse aqui é o motor. 2.4. 4 cilindros. Turbo diesel. Rende 190 cavalos. 43,9 kg de torque. Já vem com manta acústica. E é tudo bem vedado aqui dentro. Olha aí a frente dela. A iluminação já é em LED na sua versão. Topo de linha HPE. HPE. Mas aqui o faro neblina não é em LED. E a alternativa daqui é em LED. Então pessoal. Vou mostrar aqui. O preço dessa versão. HPE. S2023. Ela custa 315.990 reais. O preço pode variar de região para região. Mas esse aqui é o preço base aqui. Então pessoal. Essa versão. HPE. Topo de linha. Tem alguns diferenciais. Em relação a HPE. Ela já vem. Com frenagem autônoma de emergência. Detector de frenagem de emergência. Na frente do carro. Se um carro frear. Repetidamente. Ele avisa no painel. E freia. Em caso de colisão iminente. Tem também. Assistente permanente sem faixa. Assim. Como controle de tráfego traseiro cruzado. Farol alto automático. Outro detalhe interessante. Que vem com sensor. De ponto cego. Já de série. Nessa versão. HPS. Fica ali no retrovisor. Isso aqui é muito importante. Sensor de chuva. Sensor crepuscular. É bem completinho. Já vem também com 7 airbags. É muito completa essa versão. Então pessoal. O que vocês acharam da Mixed to Beach. E200 Triton. Então pessoal. Esse aqui foi um vídeo rapidinho. Mostrando detalhes da Mixed to Beach. E200 Triton Sporting. Na versão topo de linha. HPS. 2023. As novidades. São por conta. Do sensor de pressão. Dos pneus. Que agora vem de série. E também. Vem de série. Com novas rodas de liga leve. Aro 18 polegadas. Então pessoal. O que vocês acharam da Mixed to Beach. E200 Triton. Na versão. Sporting. HPS. 2003. Se você é novo por aqui. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe um curtir. Comente. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.